Finalmente chegamos no guia do capítulo 6 de Black Mifu Kong, e de todos os capítulos esse aqui provavelmente é o mais único de todos, já que ele possui uma mecânica inédita que muda totalmente a forma de explorar o mapa. Então se você tiver perdido aqui e quiser saber para onde ir e onde encontrar os chefes da área, além do final secreto, claro, vem comigo. Fala galera, aqui é o Lucas, e você está assistindo meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez segredos do capítulo 6 de Black Mifu Kong. Bom, como eu disse, esse capítulo aqui é o mais diferente de todos, graças à presença da nuvem voadora. Com ela você pode sair voando para praticamente qualquer área do mapa. E ao mesmo tempo que isso traz uma grande liberdade, também deixou muita gente confusa, já que ficaram sem lugar e saber para onde ir. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a localização de todos os chefes desse capítulo, desde os principais até os secundários. E antes de focar nesses que são secundários, eu vou falar sobre os quatro principais que dropam as peças da armadura do Sun Wukong, que é a melhor armadura do jogo. Para encontrar o primeiro, me sigam a partir do ponto o sob o sopé, barra caminho verdejante. Aqui você vai encontrar o rinoceronte da armadura de ouro, que vai te dar o peitoral da armadura. Partindo desse mesmo ponto da luta contra o rinoceronte, vamos para o próximo, o veado trilha-nuvens. Ao derrotar ele, ele vai te dar as calças da armadura. Agora para pegar a próxima peça, a parte da cabeça é mais complicada. Talvez você já tenha notado que ao redor desse mapa, tem um bicho gigante que fica pulando de um lado para o outro. O que você precisa fazer é justamente subir em cima dele e meio que domar ele. Só que não é tão fácil assim. Se você não tiver vigor o suficiente, ele vai te derrubar no ar enquanto salta. E o que você precisa fazer é aguentar firme em cima dele. Para isso você precisa ter no mínimo 350 de vigor. Além de que você também precisa aguentar o dano de fogo que lhe dá no final. Para isso eu recomendo que você tome alguns tônicos antes de interagir com ele. E ambos esses tônicos são facilmente craftáveis. Para aumentar o seu vigor, seria decocção tonificante, que aumenta o vigor máximo. Já para aguentar o dano, seria ou repelente de males ou pó resfriante. Ambos aumentam sua negação de dano. Por fim, para pegar a última parte da armadura, dos braços, você vai precisar enfrentar o novo adeus de esmeralda. Para encontrar ele, me sigam a partir do mesmo local da batalha contra o rinoceronte. É só ir na direção daquela névoa lá na frente. Não tem erro. Feito isso, eu recomendo que vocês também peguem o bastão do Sunwukong, que fica na caverna da cortina de água. Para ir até lá, me sigam a partir do ponto Pântano de Caça Louva a Deus. A CIDADE NO BRASIL Quando você pegar o bastão, lembre-se que praticamente é a reta final do jogo. Se você continuar o caminho subindo a montanha, vai até o final. Mas antes disso, eu recomendo que você enfrente o restante dos chefes dessa área. Primeiramente, a partir do mesmo ponto que eu acabei de citar, onde enfrentamos o Louva a Deus, me sigam. Onde vocês vão encontrar o Filho das Pedras. Seguindo, temos que ir atrás do chefe de veneno. Então me sigam a partir do ponto em costa da vista do rinoceronte. Na verdade, existe também um segundo chefe de veneno. Por isso, é só me seguir a partir do mesmo ponto onde o primeiro foi derrotado. Agora vamos até a Fera da Madeira Água. Para encontrar ela, é só me seguir novamente a partir daquele ponto onde enfrentamos o Louva a Deus. Para o próximo, o Long das Ondas, me sigam a partir do ponto o caminho verdejante. Para finalizar com esses chefes secundários, temos o Lang Balbal, que é o último sapo do jogo. Inclusive, se você tiver derrotado todos os sapos dos outros capítulos, vai ganhar um troféu. Para encontrar ele, me sigam novamente a partir do ponto o caminho verdejante. Agora, antes de falar sobre o final secreto do jogo, temos que falar sobre a principal boss fight secreta dessa área, que inclusive envolve uma quest. A quest dos olhos do Babuinho. Para conseguir fazer ela, você precisa ter encontrado ele desde o capítulo 1 até o 4. E precisa ter coletado todos os escândia da forma. Então, eu vou mostrar a localização de cada encontro aqui. Para começar no capítulo 1, precisamos vir até o ponto Floresta dos Lobos, barra Colinas da Frente. Aqui você vai ver um macaco, mas ele vai fugir bem na hora. Então, o que você precisa fazer é interagir com essa cabeça aqui e pegar o primeiro item. E lembre-se, com exceção do capítulo 2, os itens dos outros capítulos também ficam em cabeças iguais a essa. No caso do capítulo 2, o que você precisa fazer é mais complexo, já que você precisa derrotar o boss secreto Estela Shigandang. E para fazer isso, você precisa fazer uma mini-quest. Então, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz sobre o capítulo 2, onde eu explico como fazer isso. Agora, para o capítulo 3. Venham até o ponto Vale do Ecstasy, barra Penhasco da Atenção Plena. Me sigam. Me sigam. Por fim, galera, para o capítulo 4. Precisamos vir até o ponto Gruta das Teias, barra Anascente Purificante. A partir daqui, me sigam. Com tudo isso feito, agora finalmente podemos ir até o chefe secreto do capítulo 6. Então, a partir do ponto Sob o Sopé, barra Caminho Verdejante, me sigam. Chegando aqui, não tem erro. É impossível você não ver. É um dos maiores chefes do jogo em relação a tamanho. Boa sorte. Por fim, é claro que eu tenho que comentar sobre o final secreto do jogo. Afinal, ele também rende uma boss fight muito épica. Para poder liberar ele, você precisa ter acesso às áreas secretas de todos os outros capítulos do jogo. A maioria delas não são perdíveis. Então, deem uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre os outros capítulos. Neles, eu explico certinho como acessar cada uma das áreas. Presumindo, então, que você tenha feito isso, e que, inclusive, você já tenha pegado todas as peças da armadura do Hong Kong, incluindo o bastão. Venham até o ponto do capítulo 3, chamado Reino do Pagode Budista, barra Trilha Nevado. A partir daqui é só me seguir. Chegando aqui, é só subir as escadas, onde você vai encontrar esse personagem aqui. E vai liberar acesso a uma nova área secreta, o Monte Mei. Aqui, então, você vai poder enfrentar o Erlang, aquele mesmo que aparece lá no início do jogo e derrota o Hong Kong. Pois é. Eu diria, inclusive, que essa é a boss fight mais difícil do jogo. Então, tomem cuidado. E vale lembrar que ela possui uma segunda fase que é ainda mais épica, galera. Onde ficamos gigantes e enfrentamos outra forma do Erlang, junto com os quatro rios celestiais. Em hipótese alguma, perca essas batalhas. Agora me diz aí nos comentários, alguma coisa do capítulo 6 ficou faltando nesse vídeo? Espero vocês. Quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo. Um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.